Olha, tudo começa aí com a mulher, ela tá ali, cortou um vaso, aí ela passou uma cola ali, né? Olha pra vocês verem. Aí, o que que essa mulher vai fazer com esse vaso? Fez um corte ali com a tico-tico ali, né? Aí depois ela veio com algum silicone, tampou ali, olha pra vocês verem. Aí veio com uma espuma expansiva, passou, colocou uma fita, aí ela pintou um aquário. É isso, ela pegou e fez um aquário no vaso ali, no vaso não, na caixa do vaso. Fez um aquário na caixinha de descarga do vaso. Lembrando, a gente tem que pensar no seguinte, vai dar certo? Será que isso aí vai dar certo? Muita gente tá vendo esse vídeo e tá pensando, será que isso aí dá certo? Você fala demais, amigo. Então aí você que é aquarista, que já tá nesse ramo, sabe, nem sempre isso aí vai dar certo não. Por quê? O que que acontece? Primeiro, as plantas, elas necessitam de uma luz, né? Então ela vai ter que tá deixando ali uma luz direto ali naquelas plantas. A água, eu não sei de repente como é que vai tá essa água aí, se ela tem um ramo muito ruim de ser de cloro, vai ficar caindo naquela planta direto. Então eu não posso dar certeza pra vocês que aquele ali vai dar certo, tá? Imagino que aquele ali é mais só pra fazer um vídeo mesmo, pra mostrar como que seria. Mas eu acho que não. Depois você tem que colocar peixe ali dentro também, não daria certo. Porque toda vez que você vai dar descarga, vai vir uma outra água e essa água muitas vezes ela tem cloro. Então o seu peixe, ele vai morrer. Né? E aquelas plantas ali, se elas forem verdadeiras mesmo, no mínimo ali ela vai ter que colocar uma lâmpada que fica ali, o tempo todo ali, né? Porque as plantas elas necessitam de essa lâmpada, porque se não tem a luz solar, ela precisa de uma lâmpada no caso. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde falo sobre isso. Me ajuda aí, né? Mas pra design, pra uma demonstração, seria muito legal, né? Pra fazer uma demonstração numa loja, isso assim, essas coisas desse pôr assim, né? Tudo bem. Esse é um vídeo que eu queria trazer pra vocês, que tá na internet, tá todo mundo assistindo, até falando sobre isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou legal, o que você faria, a sua casa, você tem coragem de fazer, tentar. Pra mim, outra coisa, toma muito cuidado. Você cortar aquela caixa ali é um perigo danado, porque aquilo ali corta demais. Então, assim, é algo muito perigoso de se fazer. Chegar a meter um ticotinho naquela caixa, cara, você pode cortar a mão, você pode se ferir. É muito perigoso aquilo ali, ok? Quem sabe, de repente, você não mandar alguém fazer uma caixa de acrílico e fazer aquilo, já fazer aquilo lá. De repente, é uma ideia, né? Já vem pronto da loja, uma caixinha de aqueca, você age de água e faz aquilo. Mas, eu não aconselharia a fazer aquilo ali não. Mas o que é interessante é, beleza? Tendo mais vídeos assim, a gente vai estar trazendo aqui pro canal pra gente estar comentando, eu e você. Tá ok? Mas é isso, fia com Deus e fui!